Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio Fundamentos do Macarrão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do macarrão e como ele foi evoluindo até ser conhecido como esse doce tão requintado da confeitaria francesa. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Hayashi, sou chefe confeiteira formada pela escola francesa Le Cordon Bleu, tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando em confeitaria e a minha missão é passar todo o meu conhecimento para vocês. E afinal, o que é o macarrão? O macarrão é esse docinho aqui francês redondinho que é feito com claras de ovos, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado e farinha de amêndoa. Hoje em dia, ele pode ser feito de diversas cores, com diversos ingredientes e recheado de ganache, buttercream, geleias e muito mais. Mas você não pode confundir o macarrão francês com o macarrão americano. O macarrão americano é feito com coco. Vou mostrar aqui uma foto para vocês, para vocês verem a diferença. Esse é o macarrão francês que eu vou explicar para vocês. E quando foi que o macarrão surgiu? Eu fiz várias pesquisas nas histórias da confeitaria e descobri que o macarrão surgiu pela primeira vez na Itália, em 1400. Sim, ele é bem antigo. E pela história, diz que ele foi feito em mosteiros. E ele era só servido como esse biscoitinho sozinho, sem recheio. Só o biscoitinho de amêndoa. E ele foi disseminado pela Itália por muitos anos. E também naquela época, ele era chamado de umbigo de padre. É um nome bem simples e engraçado, né? E quando foi que o macarrão chegou na França? Pela história, se diz que foi no século XVI, quando Caterina de Médici, que era parte da nobreza italiana, ia se casar com o futuro rei Henrique II, queria servir esse doce no seu casamento. Então, ela trouxe os seus chefes italianos para a França. E aí, eles fizeram esse docinho que, naquela época, ainda era feito assim somente o biscoito. E foi servido no seu casamento. E aí, ficou super conhecido entre a nobreza. Naquela época, só os ricos e os nobres comiam esse doce. E só foi em meados de 1930, que o chefe Pierre, da confeitaria La Dure, uma confeitaria super famosa na França, que teve a ideia de unir os dois biscoitinhos com o recheio, como hoje a gente conhece, que é o macarrão recheado. E também, ele teve a ideia de dar cor ao macarrão, que naquela época, ele só era mesmo o biscoitinho branquinho. Ele que teve a ideia de colorir, usar outros ingredientes e dar vida aos macarrons. E rechear com ganache. E ele foi experimentando, recheando com ganache, buttercream, geleias, marmeladas. E é hoje esse macarrão que a gente conhece. E ele é tão conhecido. Por isso que hoje a gente chama de macarrão francês. Que foi na França que eles tiveram a ideia de juntar os dois biscoitinhos com o recheio que você quiser. Hoje, no Brasil, ele é super conhecido. Em todo o mundo, ele é muito conhecido. Disseminado aí, para você fazer nas suas festas de casamento, nos seus aniversários, ou até mesmo dar a ele como presente. E esse doce se tornou um ícone da confeitaria francesa. Eles até criaram o dia do Macarrão Day. Você que tem uma confeitaria e quer criar alguma promoção, não esqueça. 20 de março é o dia do Macarrão Day. E na França, esse dia é celebrado com muita festa, porque esse é um doce muito famoso. E eles fazem várias promoções, divulgam várias confeitarias francesas. Você que adora viajar e quer conhecer e provar esse macarrão, vá nessa data que você vai ver diversos macarrões coloridos de vários sabores diferentes. E como é feito o macarrão? O macarrão, ele é feito com apenas 4 ingredientes. Claras, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoa. Só. É uma receita super simples. Mas por que muitos confeiteiros têm dificuldade de fazer esse doce? É porque ele tem várias características em um biscoitinho só. Ele tem que ter essa superfície lisa e crocante. Nós temos que ter também o pezinho uniforme, como eu coloquei aqui na figura, um pezinho uniforme por todo o biscoito na hora da gente assar. E também a gente tem que ter um centro dentro dele, tem que estar macio. Quando eu aperto aqui, ele já está assado. Quando eu aperto, eu sei que internamente ele está macio. Então, a gente tem que ter todas essas características. Ele tem que estar crocante ao mesmo tempo, tem que estar macio e tem que estar ao pé. Então, geralmente, muitos confeiteiros têm dificuldade de fazer esse doce. O que acontece? Às vezes assam demais, ou não criam o pezinho, ou não ficou com esse topo lisinho, como eu tenho aqui. Então, eles têm essas dificuldades na hora de fazer o macarrão. Por quê? É um docinho que tem muitas técnicas. Apesar de ser feito com apenas quatro ingredientes, ele tem um passo a passo, que se você não seguir o seu biscoitinho, o seu macarrão, lá no final, vai dar errado. E para fazer o macarrão, a gente pode usar os três tipos de merengues que a gente tem na confeitaria francesa. E que tipos de merengues são esses? Nós temos aqui o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Você pode utilizar qualquer um desses tipos de merengue para fazer o macarrão. O resultado final tem algumas diferenças, mas você pode usar qualquer um deles. Vou explicar aqui para vocês a diferença de cada um. Se você usar o merengue francês, que é o merengue cru, é aquele que não vai ser passado por nenhum processo de cocção. A gente vai bater as claras em neve, vai adicionar o açúcar e depois vai adicionar a farinha de amêndoa com o açúcar de confeiteiro. E aí a gente vai fazer a macarronagem, que é essa etapa também, que tem muitos chefes, muitos confeiteiros que erram nessa hora, porque a gente tem que mexer. Tem gente que conta as mexidas, tem gente que conta por minutos. Eu gosto de utilizar o método de visual, que a gente vê o ponto da macarronagem, que é chegar naquele ponto de fita. E aí nessa hora, que muita gente erra, porque como o merengue francês é o mais instável, na hora que a gente está mexendo, você mexe demais e ele vira uma sopa e aí já não dá mais para salvar, porque ele tem que estar em uma consistência de fita. Se você mexer demais, ele vai ficar muito mole. Na hora de você pingar, você não vai conseguir. Um outro detalhe do merengue francês é que ele tem que passar pelo processo de secagem. Depois que você fez a sua massa, você vai pingar no seu tapete de silicone ou no seu tapete de teflonado, você tem que deixar ele descansar até formar uma película. Quando você toca na massinha, assim, na bandeja, ele já não está mais molinho, já não está mais molhado. Aí que você vai poder assar, tá? Então, o merengue francês, ele é o mais delicado de fazer e você ainda tem essa etapa da secagem, que aí pode tomar tempo na sua confeitaria, por exemplo. Se você tem uma produção de grande escala, talvez esse não seja o ideal, porque você vai ter que ficar esperando a secagem, o forno e quantas fornadas você vai fazer. Se você tem bolo para fazer outras coisas, talvez esse não seja a melhor opção para você, ok? Entre o merengue suíço e italiano, eles são bem parecidos. Só vai ser o método de cocção que vai ser diferente, porque os dois você tem que cozinhar, passar por um processo de cocção das claras. No caso do merengue suíço, você vai pegar o açúcar refinado e as claras, levar essa mistura ao banho-maria, ou pode ser diverto na panela, se você já tem a confiança, e chegar mais ou menos aí a 50, 60 graus, que a gente chama que a gente está pasteurizando as claras. Daí a gente vai levar a clara para bater até no ponto firme, sempre nos três, quando você for bater as claras, tem que estar no ponto firme, para depois misturar a farinha de amêndoa com o açúcar de confeiteiro. Daí com o merengue suíço, depois de você fazer essa etapa do merengue, e aí você vem fazer a macarronagem, ele já tem uma estrutura melhor, porque como a gente fez a cocção das claras, e evaporou um pouco da água das claras, você consegue misturar melhor, e aí também, nele, você não precisa fazer o processo de secagem. Já o italiano, ele é o mais estável de todos, porque a gente vai cozinhar uma calda até 118 graus, com essa calda, a gente está batendo as claras, e vai adicionar nas nossas claras para fazer o merengue italiano. Ele talvez seja o mais trabalhoso de fazer, porque a gente tem vários passos, e aí tem gente que tem medo de fazer a calda de açúcar, tem medo de se queimar, mas ele é o mais estável, o mais estruturado, porque o merengue dele é bem forte, bem firme. Depois que você fizer a calda de açúcar, você vai adicionar nas suas claras, bater também até o ponto firme, e aí você vai adicionar a sua farinha de amêndoa, com açúcar de confeiteiro. E nos dois, tanto no suíço, como no italiano, você não precisa fazer o processo de secagem. Ainda tem alguns chefes que gostam de deixar ali, uns 10, 15 minutos, para criar uma pequena película, mas não tem muita diferença. Eu já assei os dois, tanto secando 10, 15 minutos, e já direto pingando, e já colocando direto no forno, eles ficam igual. Não tem, eu não vi, eu não vi nenhuma diferença entre os dois. Para você que está começando, talvez eu recomendaria a fazer com o merengue suíço. E para você que já tem uma produção de grande escala, que precisa ter o merengue bem estruturado, porque tem tempo de forno, eu posso deixar aqui várias bandejas na mesa, enquanto eu vou assando, é melhor o merengue italiano. E quais são as duas etapas mais importantes na hora de você fazer o seu macarrão? Primeiramente, é fazer o merengue bem bonito, estável, bem fofinho, e lembrando, o ponto firme. Esse é o pulo do gato. Você tem que bater as suas claras, dependendo de qual merengue você escolher, o francês, o suíço, o italiano, ele tem que estar no ponto firme, que ele está estável, para você poder mexer. E o segundo ponto importante na hora de fazer o macarrão, é a macarronagem. É aí que muita gente ou não mexe direito, mexe menos, mexe pouco, e aí ele fica um biscoito muito grande, com muito ar, ou já mexe demais, que a gente fica com o merengue, com uma massa já muito mole. Então, como eu falei, tem que ser no ponto fita, quando ele cai da colher, assim, no ponto V. Então, você que está começando, vá mexendo devagar, não tenha pressa, mesmo que demore aí uns cinco minutinhos, pelo menos você está aprendendo a consistência do macarrão. Para quem já faz, já tem muita experiência, tem gente que já faz até na batedeira, já tem aquela experiência, de só colocar ali, e misturar o merengue, mas você que está começando, eu recomendo você fazer na mão, para ver a consistência, o ponto, vai olhando, até você ter mais experiência, e mais confiança na hora de fazer o macarrão. Ele é difícil? É, mas ele não é impossível de fazer. Todo mundo que naquela hora, que você assa o macarrão e vê, conseguir fazer, é uma alegria para qualquer confeiteiro, porque é um desafio, de você conseguir fazer, todas essas características, num docinho só, é bem difícil. E aí, quando você consegue, é aquela alegria, né? Igual quando você faz o seu primeiro bolo, que ficou lindo, é a mesma coisa. E o outro processo, muito importante também, na hora de fazer o seu macarrão, é a hora de assar. Imagina que você fez, a massa perfeita, fez tudo direitinho, ele está lindo, você pingou, no seu tapete de silicone, ele está perfeito. Mas aí, na hora de assar, você não preparou o seu forno. Então, muita atenção. Eu não posso dizer aqui, uma temperatura, porque cada forno, funciona de uma maneira, né? Tem forno elétrico, forno a gás, forno com ventilação, forno sem ventilação. Então, quando você estiver fazendo, aí, a sua primeira massa de macarrão, eu recomendo, você pingar, apenas seis, ou quatro macarrons, por bandeja, e ir testando, o seu forno. Eu asso meus macarrons, hoje, numa temperatura, de 140 graus, por mais ou menos, de 15 a 16 minutos. Mas, isso vai depender muito, de cada forno, do tamanho do seu forno. Se ele tem, né, o termômetro interno, se você consegue verificar, direitinho, que está aquela temperatura, no seu forno. Então, não se desespere. Sempre eu falo, a primeira massa, que você vai fazer, do seu macarrão, use ela como teste. E aí, você vai anotando, no seu caderninho, olha, essa temperatura ficou legal, essa temperatura não ficou legal, porque muitos erros, também, do macarrão, é na hora de assar. Por exemplo, quando você tem um macarrão, sem pezinho, pode ser que a temperatura, esteja muito baixa, porque ele não teve aquela, força de calor, para ele poder crescer. Ou também, quando a gente tem um macarrão, que estourou, em cima, isso aí, porque a temperatura, estava muito alta. Ou também, quando a gente tem um macarrão, que ele não sai, do tapete de silicone, mas tem todas as características, mas na hora que você, for tirar o tapete de silicone, ficou grudado, é, aqui, a parte de baixo, porque faltou, dois, três minutinhos, ele conseguiu assar, mas ele ainda não descolou, do seu tapete. Então, tenha muita atenção, na hora que você tiver, assando o seu macarrão. E para você, que quer se aventurar, a fazer essa receita, vou dar aqui, algumas dicas. Primeiro, tenha paciência, sim, paciência. Como eu falo, o macarrão, ele é um docinho, difícil de fazer, né? muitos chefes ainda, até hoje, não conseguiram fazer, porque, como eu falei, ele tem esses passos, e também tem todas as características. Então, eu, quando comecei, demorei, acho que eu tive que fazer umas 10, 15 receitas, perdi várias receitas, porque, até eu encontrar o ponto, saber o ponto, do forno, da macarronagem, tudo, então tenha paciência, você consegue, assim, só ele tem um pouquinho de paciência. Segundo, quando você for começar a pesar seus ingredientes, tenha certeza, que todos os seus utensílios, estejam bem limpos, porque, na hora de você fazer o merengue, o merengue, as claras de ovos, não gostam de gordura, então, tenha certeza, que o bolo da sua batedeira, esteja limpo, né? O globo da sua batedeira, você que tem uma batedeira, que o bolo é de plástico, muito cuidado, porque, às vezes, fica resquício de gordura, então, lave bem, seque bem todos os seus utensílios, tá? Também, já tenha tudo preparado, sua bandeja, seu tapete de silicone, ou se você vai utilizar papel, manteiga, já tenha tudo preparado na sua bancada, para não ter que ficar buscando, esperando, né? Porque a massa do macarrão é uma massa delicada. Também, lembrando, teste o seu forno, se o seu forno for um forno caseiro de casa, compre um termômetro interno, para você ter certeza, que aquela temperatura está correta, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e aprendido um pouquinho sobre a história do macarrão. Até a próxima! la próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto